A paz de Deus, irmãos, tudo bem? Que é Denis Gonçalves, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, desculpa a demora aí, já era pra ter começado, mas cheguei correndo da rua, louvado seja Deus. Isaías também já tá comigo, vou colocar ali no palco, nosso convidado, e eu creio que vai ser bênção, né? Peço pra você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, nosso canal tá chegando a marca de mil inscritos, eu peço colaboração, ajuda a gente a conseguir essa marca de mil inscritos, curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, tudo isso o YouTube entende que o vídeo tem relevância, que o meu canal tem alguma relevância, tá bom? Então nós vamos colocar agora o Isaías e vamos começar esse bate-papo cristão, vamos lá? Vamos colocar nosso convidado aqui, já está conosco. Irmão Isaías Gonçalves, de Francisco Morato, meu cará de Gonçalves também, que eu estudei, Gonçalves. Seja bem-vindo, Isaías, peço que você... Fique à vontade, faça sua apresentação, sua saudação a todos aí, sinta-se na sua casa, meu irmão. Vou ligar no microfone só pra não te dar a microfone aí, tá à vontade. Amém, irmão Denis Gonçalves, Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. De longas datas nós nos conhecemos, né? Somos amigos, graças a Deus. Quero aqui agradecer pelo seu convite, né? Você é uma ilustre pessoa, maravilhosamente. Eu rapidamente aceitei porque te conheço, sei que você é um trabalhador, uma pessoa maravilhosa. A honestidade chegou e parou em você. Por longas datas, trabalhamos juntos no Evangelho, em diversos locais que estivemos. E você já esteve aqui dentro da minha casa, da minha humilde casa. Então, pra mim, é um prazer estar aqui com o irmão e também com todo o seu público, né? Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Amém, irmão Isaías. Eu que agradeço. O carinho realmente muito grande estar com o Isaías. Isaías que iniciou a obra, né? Como ele mesmo falava, catando latinhas. Aqueles que as denominações chutou. Ele ia lá e, vamos dizer assim, no bom sentido, ninguém leva que eu tô sendo pejorativo, não é isso. Mas ele reciclava, né? Não que alguém fosse lixo, mas aquilo que muitos deixavam de lado. E eu pude ver o carinho do Isaías. E tive a oportunidade, né? De trabalhar com esse servo de Deus. Um tempinho pequeno na comunidade, mas... Nossa, foi uma honra pra mim. O qual eu pude ver o trabalho da comunidade, que é um trabalho sério, tá, irmãos? Pra quem não conhece o trabalho do Isaías, ele é um trabalho sério. E eu tenho o Isaías com muita estima, muito carinho. Realmente, de pronto, ele aceitou. Falei, Isaías, faz uma live comigo aí, rapaz. Poxa, não pensou nem duas vezes. Na hora, falou sim, com certeza. Então, foi de um dia pra noite, assim. Foi de sopetão. Ele aceitou e nós estamos aqui. E a minha felicidade é imensa. Tô sentindo a presença de Deus. Eu tenho certeza que essa live aqui foi marcada pelo céu. E eu quero, Isaías, apesar de você já ser conhecido, meu público, provavelmente é o seu público também, e já te conhece, mas conta um pouquinho pra mim, Isaías, da sua história. Hoje eu quero fazer uma entrevista com você. Quero saber quem é Isaías Gonçalves, onde ele nasceu, como que ele conheceu o Senhor Jesus, se nasceu de pais crentes, ou se se converteu depois. Eu quero que você conta um pouquinho, Isaías, por favor, da sua história, pra que quem não te conhece, te conheça melhor, e pra ficar marcado aqui nos anais da história do meu canal. Então, fica à vontade aí, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história pra nós. Irmão Denis, é sempre um prazer ter o Senhor junto de nós. O Senhor deu a graça de estar à frente, junto dos meus conservos, sou servo dos meus conservos. Mas, à frente do trabalho, lutando pela obra, e tive esse prazer do irmão estar fazendo este pequeno tempo conosco, mas eu não considero que o irmão saiu de nós. O irmão faz parte de nós. Porque nós não estamos aqui colocando um legado sobre placas denominacionais. Não, não. Nós estamos ligados na videira verdadeira que se chama Jesus, o Filho de Deus. Cristo, Nazareno, Messias. Então, tanto o irmão junto de nós, ou dentro da congregação cristã no Brasil, ou na Assembleia de Deus, ou na Igreja Batista, ou a Igreja Brasileira, não importa qual placa denominacional o Senhor está. O importante é que nós estamos ligados em uma só fé, em um só cristianismo. Então, pra mim, é uma honra. Quando você falou pra mim, irmão Isaías, você aceitaria fazer uma podcast, uma live comigo? Eu me lembrei que eu também te convidei. Eu convidei o senhor e disse, irmão Dênis, o irmão aceitaria fazer uma live comigo pra nós conhecermos a sua história? E, de pronto, o irmão já também aceitou, né? Como eu não sou maior e nem melhor do que o senhor, então, eu também, de pronto, aceitei o seu pedido, porque é muito bom a gente estar interagindo pra que as pessoas saibam mais sobre a história. Antigamente, as pessoas sabiam da história por intermédio de livros, né? Deixavam ali guardado, outros iam passando, iam contando aquelas histórias na beira da fogueira, né? Era maravilhoso, né? Estourando marshmallow e contando algumas coisas. Hoje, nós temos esta facilidade que acaba de ligar aqui a câmera e o Brasil e o mundo, e aonde estiver um sinal de internet, essa onda, ela vai transmitir pras pessoas, então, conhecer um pouco mais sobre a história do Dênis, sobre a história do Isaías, sobre a história do fulano, do cicrano, sobre a minha, sobre a sua, sobre as vossas e as nossas, né? Então, irmão Dênis, o irmão pediu que eu iniciasse do princípio de tudo. O princípio foi assim, a minha mãe era muito formosa e meu pai casou com ela, né? E quando o meu pai casou com a minha mãe, minha mãe tinha uma enfermidade, quando jovem ainda, tinha uma enfermidade da paralisia infantil e tracoma nos dois olhos. Ou seja, os dois braços dela eram astrofiados para dentro e as duas pernas também eram tortas para dentro. Ela não tinha essas bolinhas dos olhos, era só o branco, duas faixas de sangue que cruzava os brancos dos olhos. E eu sou a quarta geração dentro da Congregação Cristã no Brasil, que amo todos os irmãos da Congregação Cristã no Brasil de verdade. Irmão Isaías, eu já vi algum vídeo do irmão falando concernente à Congregação Cristã no Brasil. Não, não, eu não estou falando contra a Congregação Cristã no Brasil. Eu estou falando contra algumas heresias pregadas no sistema religioso, que não está somente dentro da Congregação, mas pode estar dentro da comunidade, dentro da Assembleia, dentro da Deus e Amor, dentro da Igreja Católica, Primitiva, não importa, luterana e etc. Nós estamos pregando contra o amor, né, negado pelas pessoas. Nós estamos pregando contra o amor rejeitado pelas pessoas. Estamos favorecendo a caridade, favorecendo o amor, porque a Bíblia diz que ainda se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor ou a caridade, de nada, de nada me adiantaria. Seria como um sino que bate, um sino que time, e fica batendo e não sai nenhum tipo de música e nenhuma melodia. Então, nós pregamos o princípio de tudo que é o amor. Meu amado irmão Denis, juntamente as pessoas que te acompanham, precisa entender que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, é escrito pelo dedo de Deus o momento certo e a hora exata. A minha mãe era uma menina jovem ainda quando os braços eram astrofiados e as pernas e as vistas ela não tinha, só os brancos e a faixa vermelha que cruzava as suas vistas. Ou seja, ela era cega e paralítica. Mas um dia, o meu avô, muito crente, muito antigo de crente, disse para ela, menina, Deus não vai me recolher, eu não vou descer a sepultura antes de ver você entrando dentro da igreja com as tuas próprias pernas, enxergando a obra de Deus como é com os teus próprios olhos. Quando ele falou isso, foi uma profecia, foi se passando os seus tempos e na igreja, meu avô sempre levava ela na reunião de jovens e menores, a minha mamãe, que era uma menininha, não era casada, não era minha mãe nessa época. E ali foi uma glória dentro da reunião para jovens e menores. Quando finalizou, o meu avô pegou ela nos braços, ela andava na cadeira de roda, colocou ela nos braços e levou para a tua casa. Mas antes de sair dos átrios da igreja, a boca dele se abriu e disse, Deus não vai me recolher antes de ver você entrando dentro da igreja com as tuas próprias pernas, enxergando a obra de Deus como é com os teus próprios olhos. Passou os tempos, no portão de casa alguém bateu palma e foi chamado pelo nome. O meu avô olhou para fora do quintal e disse, quem é? Lá de fora alguém gritou, Deus mandou eu vir aqui. quando se fala Deus mandou a coisa fica diferente. Então, se Deus mandou entra. Ele puxou do bolso de trás um inário que abriu no hino 65 do inário antigo do inário 4. O Senhor Jesus passava e com ele a multidão ele entregava o seu pão. terminou de cantar fechou o inário olhou bem para minha mamãe na pedra de roda e disse Deus mandou eu vir aqui. Em nome de Jesus o Nazareno levanta quando falou isso a glória de Deus irmão A glória de Deus tomou a menina que ainda é minha mãe que era uma menininha nova tomou com virtude o braço dela esticou a perna esticou deu um estraro na sua coluna deu um pulo da cadeira de roda e começou a andar na hora Quando aconteceu isso irmão deles a presença de Deus entrou naquele lugar a virtude entrou naquele lugar a glória entrou naquele lugar tomado por Deus ele apontou e disse em nome de Jesus a obra de Deus é completa em nome do Senhor Jesus receba a visão material falou isso as duas faixas de sangue dos olhos sumiu apareceu as bolinhas dos olhos e Deus libertou aquela menina que é minha mamãe da paralisia infantil e do tracoma dos dois olhos quando aconteceu isso o meu pai tem um irmão que o senhor recolheu agora há pouco tempo é o tio Chico é um irmão mais velho do meu pai ele é casado com a irmã da minha mãe então meu pai começou a frequentar a casa quando a minha mãe ainda era menina paralítica quando Deus libertou ela por ser formosa bonita e aquela obra e bem crente meu pai se interessou pela minha mãe e disse eu vou casar com ela casou-se e veio embora para São Paulo para a cidade de Diadema está ouvindo bem meu irmão está ouvindo bem e chegou na cidade de Diadema na cidade de Diadema o senhor preparou que o meu pai com a minha mãe teve três filhos o primeiro Oswaldo filho o segundo Dulcilene Gonçalves e o terceiro Ezequiel Gonçalves teve três filhos estava muito bem até que o senhor chamou meu irmão mais velho por nome de Oswaldo filho nas águas do batismo quando ele tinha 15 anos de idade com 15 anos e 6 meses o senhor permitiu a enfermidade do câncer leucemia no sangue pegou meu irmão e na idade de 15 anos e 8 meses o senhor recolheu meu irmão o reino da sua glória a minha mãe começou a sentir uma dor muito forte e ela falou com meu pai e meu pai falou vamos aos médicos vamos ao hospital e quando chegou fez uma bateria de exame e constatou que minha mãe estava com cistos muito grande nos seus ovários e agora nós precisamos tirar esse cisto então foi tirado o cisto juntamente os dois ovários as duas trompas e o útero foi retirado todos os órgãos que uma mulher pode ter para gerar um filho o doutor olhou para minha mãe e disse dona Vilma quantos filhos a senhora tem ela disse eu tenho três filhos mas um agora faleceu só tenho dois ele disse eu tenho uma resposta para a senhora nunca mais a senhora pode ter outro filho porque foi tirado todos os órgãos que dá à luz a possibilidade de uma mulher dar à luz uma criança nunca mais a senhora pode gerar ela disse tá bom seja feito a vontade de Deus e assim o tempo se passou e ela começou a se angustiar porque ela via saudade dentro de casa meu irmão mais velho não estava mais só tinha dois filhos agora uma tristeza apoderou-se dela uma angústia apoderou-se do meu pai até que ela foi buscar a palavra nossos costumes de congregacional buscar a palavra e ela foi buscar a palavra onde hoje o meu primo é cooperador oficial nessa igreja do Jardim Eldorado em Diadema um outro primo meu é cooperador de jovens também no Parque Jandaia na região do São Bernardo do Campo e o outro primo meu cooperador de jovens na região entre Diadema e São Bernardo Parque Imigrantes o Vávio e assim irmãos ela foi buscar a palavra sentou para ouvir a palavra e na hora da palavra quem pregava e atendia presidiu o culto é o irmão Walter Romano 41 anos de cooperador do ofício ministerial um homem íntegro e o Senhor o recolheu ele há pouco tempo e ele apontando na palavra e disse irmã Vilma você entrou aqui como aquela mulher do fluxo de sangue empurrou um empurrou outro e tocou na ordem do mestre e de mim te diz a palavra te deu virtude neste momento os médicos disse que não tem jeito mas pra mim tem isso é pra quem crê em palavra né irmão eu creio na palavra minha família crê na palavra a minha mãe creu na palavra Deus falou que ia dar um jeito então ela foi embora do jardim Eldorado em Diadema pra minha casa quando ela chegou dentro de casa naquela mesma noite ela apagou a luz sentou em cima da cama e começou meditar que Deus falou na palavra que ia dar um jeito mas como um jeito ela já não tinha mais útero já não tinha mais ovário já não tinha mais trompa como poderá ter um jeito mas o Deus de Abraão Isaac e Jacó o Deus do milagre o Deus da providência esse Deus que está sendo duvidado nesse século 21 é aquele Deus do ontem aquele que abriu o mar vermelho aquele que fez uma nuvem de codorna rodear o povo de Deus e cair para que ele se alimentasse aquele Deus que abriu o Jordão aquele Deus que colocava uma nuvem de separação entre os egípcios e o povo hebreu irmão esse Deus enviou nesta noite dois homens todo vestido de roupas brancas e um deles com uma maleta branca na mão um deles mandou que minha mãe deitasse na cama a paz de Deus deite na cama a minha mãe deitou no meio daquele clarão dentro do quarto dois homens que surgiu do clarão isso é só para quem acredita irmão dois homens que surgiu do clarão pois os meus familiares todos do ministério da congregação cristã no Brasil eles contam isso porque eles viram porque eles ouviram porque eles participaram então eu estou contando aqui em rede nacional sem sombra de dúvida e quem quiser eu passo nomes passo endereço e até no relatório online vocês encontram os meus familiares que são todos do ministério da congregação cristã no Brasil até hoje então irmão quando falou deita ela deitou o outro abriu a maleta branca com a mão direita pegou um ovário com a mão direita ou uma trompa e pegou o útero com a mão esquerda um ovário outra trompa e foi depositando sobre ela aquilo passado um ano o senhor me gerou dentro do ventre dentro do ventre da minha mãe quando eu nasci um espanto em diadema uma mulher que não tinha útero e nem ovário e nem trompa o anjo de Deus trouxe e nasceu o irmão Isaías esse é o início da minha história vou abrir para que você fale mais alguma coisa e depois prossigo desde quando eu era menino pode ir lá meu irmão glória a Deus irmão Isaías eu fico feliz sabe por que? porque esses dias eu estava fazendo uma live ao vivo numa oração à tarde até tem esse vídeo no meu canal aí e uma irmã da Cristã no Brasil ela estava ouvindo orou junto comigo aqui uma oração da tarde eu orando orando aí ela contou rapaz no canal Isaías que ela ela mandou escrito para o irmão Denis eu estava orando com você na hora da oração e começou um vendaval muito forte e começou a chover e destelhar as telhas dos vizinhos começou a vir o vento para minha casa eu entrei na comunhão na hora da oração chamei meus filhos e nós fomos na comunhão o vento passou destelhou da frente dos lados atrás mas na minha casa não aconteceu nada aí ela contou no meu canal ela mandou lá né falando aí eu fiz um vídeo em cima do que ela do que ela contou aí entrou duas pessoas cara duvidando um que está aí nos comentários não apaguei ele falando que eu era mentiroso é vocês são mentirosos viu os mentirosos não herdarão o reino do céu aí eu respondi Isaías falei mas nem os incrédulos também não vai herdar viu essa obra é verdadeira irmão contou porque que a irmã vai mentir e aí depois entrou outro irmão que tem um canal no youtube que ele era da congregação quando alguma coisa saiu e hoje ele faz vídeos contra a congregação ele já falou que ele quer destruir a congregação aí ele falou que era mentira que Deus não fazia esses milagres aí rapaz eu na comunhão falei Deus eu senti chamar o irmão Isaías e eu sei que Deus vai falar nós vamos contar muitos milagres porque esse Deus que eles não crê mais é o mesmo Deus que fazia milagres extraordinários olha o que Deus fez na vida de Moisaías irmãos e eu tô falando aqui ó eu já sou arrepiado normal mas o meu corpo tá todo arrepiado rapaz sentindo a presença de Deus o povo deixou de crer Isaías e agora eu não sei se você anda acompanhando entrou de uma tal de igreja reformada calvinista eles não acreditam mais rapaz ele está pegando os vídeos falando o Francescon endemonizando o movimento da congregação desde o princípio dizendo que é diabo que é demônio que não são revelações verídicas ora então rasga a bíblia e joga fora olha o Isaías é um milagre vivo irmão a mãe dele um milagre ele tá nascendo aqui ó tá vivo tá falando era nem pra ele existir não que nós fica correndo só atrás de milagre sabe Isaías nós não fica correndo só atrás disso mas Deus prometeu na sua palavra o milagre é um bônus né principal é Cristo é salvação mas as demais coisas ele faz ele não deixou de operar é a fé que tá acabando Isaías não vou nem falar muito quero que você prossiga manda bala aí fala mais um pouco do seu testemunho daqui a pouco a gente vai mudando aí o teor da lá e vai entrando em outros assuntos mas agora eu quero saber mesmo é a sua história é isso aí que eu queria mesmo pra Deus quebrar ver se algumas pessoas voltam a crer pode falar meu irmão fique à vontade obrigado pela oportunidade agradeço irmão por este grande amor é eu não preciso enfeitar o pavão para fazer as pessoas crer é primeira coisa não existe nada maior do que o sacrifício de Jesus Cristo não há artefatos algum que convence o homem do pecado se não for a cruz é a cruz e o seu martírio que faz nós depositar toda a fé em um homem nascido do ventre de uma mulher por nome de Maria este homem aos 30 anos da sua vida segundo a palavra de Deus e os estudiosos diz que ele foi até as margens do Jordão e ali obedeceu o batismo eu sei eu sei eu estudo muito então eu sei que tem muitas igrejas pregando que não existe batismo e tem muitas igrejas pregando que não existe santas ceiras tudo bem cada um com a tua fé e tá aqui o meu respeito por todos porém há uma lacuna muito grande e uma discrepância em informação a respeito da Bíblia Sagrada e alguém diz mas essa não é a verdadeira mas essa daqui não é a original meus irmãos a quem quer buscar a original e a verdadeira que aprenda falar em latim em iramaico em braico e vai pra frente e eu te respeito mas por enquanto eu só falo em português então é essa que eu crio é intermédio dessa que eu tenho a fé num sobrenatural indiferente do natural pois nas minhas enfermidades é pelo sobrenatural e pela fé em Cristo que eu creio que sou curado pelas interlinhas da vida né material espiritual emocional foi aqui que eu encontrei a resposta das minhas orações então a você que já parou de crer tem todo o meu apoio e também o meu respeito porém eu ainda estou na linha do tempo de crer no evangelho nato do nosso senhor e salvador Jesus Cristo essa semana eu estive na casa do irmão Luiz Paulo que era um grande declamador grande poeta um pregador da palavra porém ele parou agora de falar a palavra Deus e a palavra Jesus ele está chamando Yau Yau não tem problema continuo amando ele respeitando ele como pessoa e como ser humano eu não estou para confrontar com a fé dele ou desacreditar do que ele acredita não eu tenho a minha fé própria se eu estou errado eu quero estar errado dessa forma até o último dia da minha vida pois foi isso que eu acreditei e não há nada que me mude porque eu já estudei todo o Alcorão eu poderia virar agora um xiita um extremista ou um muçulmano creio Mohamed Maomé acreditar que ele sim é um enviado de Deus eu estudei todo o Pentateuco e eu cheguei umas vezes eu cheguei uma vez com um ancião da congregação e fiz uma brincadeira com ele e disse pra ele é ancião eu estou sabendo que você está estudando a Torá né ele falou Deus me livre cobra com teu sangue claro que não falei irmão você estuda a Torá todos os dias porque é os cinco livros Pentateuco você prega a Torá que é Gênesis do Levítico você está pregando os cinco livros Pentateuco então o que falta nas pessoas é o conhecimento o que falta nas pessoas é tentar aprender mais é querer entender mais mas eu não estou aqui para dar sermão para o público do teu canal eu quero dizer sobre a minha história qual foi a sua pergunta eu na idade de nove dez e onze anos eu queria ser jogador profissional mas meu pai é crente desde criança e meus avós também crente desde criança o meu pai batizou com dez anos de idade e tem oitenta anos de idade então meu pai tem de batismo na congregação cristã no Brasil setenta anos ele tem setenta anos de batizado então na minha época de menino jogar bola assistir televisão ter rádio em casa ouvir cd na verdade não tinha cd era fita de hinos era o maior pecado que você podia existir então podia fazer perdão então quando eu queria ser um jogador de futebol né eu comecei jogar na escolinha de futebol que hoje era um time de var varjão né agora é um time profissional reconhecido da região de diadema eu treinei ali com um time chamado Água Santa mas no meu tempo Água Santa era um time varjão de bairro de cidade hoje é um time nem sei porque eu não acompanho futebol mas deve ser hoje primeira ou segunda divisão não sei mas quando eu falei pro meu pai pai me coloca pra fazer teste eu quero fazer teste eu quero e ele por muita insistência ele me levou e eu jogava eu ocupava a camisa número 9 eu era centroavante então eu queria jogar queria fazer gol queria só que meu pai me deu uma resistência nisso eu também não tinha padrinhos né pra me padrinhar e quando chegou 12 anos de idade eu me lembro que o Senhor o Senhor por sua infinita misericórdia que eu vou falar agora muitas pessoas também não crê em evidências de línguas em batismo do Espírito Santo as pessoas não acreditam e eu nem sabia o que era isso eu só tinha apenas 12 anos de idade porém eu senti que entrou em mim uma força uma virtude um fôlego uma coisa um fogo e o Senhor me batizou no meio da rua com a promessa do Espírito Santo quando ele me batizou com a evidências de língua comecei a falar alguma coisa que não é da terra e nem eu entendi o que eu falava então eu falei para o meu pai pai a partir de hoje eu sou crente eu não vou mais jogar futebol eu não vou mais querer ser do mundo eu quero servir a Deus então aos 13 anos de idade o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo era muito novo era um menino mas obedeci a palavra com 13 anos de idade foi a primeira vez que o Senhor me deu a palavra e eu preguei a palavra na congregação que está no Brasil em Itabuão da Serra num bairro chamado Vila Pazine e o Senhor me deu a palavra ali ali eu percebi que Deus tinha depositado em mim pela tua misericórdia o dom de Deus eu comecei a orar muito e eu comecei desde menino orar 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas por noite eu começava meia noite dobrava o joelho ia parar só 7, 8 da manhã não era em movimento de oração e nem em roda de oração tocar violão e pregar e cantar para mostrar o que estava em mim não, não era eu e Deus sozinho eu e a minha casa e um dia e um dia o Senhor me mostrou algo sobrenatural eu nunca contei isso em podcast nenhuma eu nunca contei isso em live nenhuma mas eu vou contar aqui para os que crê vai saber os que não crê fazer o que não tem não tem o que fazer se não crê em Jesus filho de Deus vai crê em Isaías de Francisco Morato não tem como então eu estava de joelhos dobrado fazendo a minha oração eu e Deus e não era oração para pedir nada para Deus era oração para sentir Deus sentir na alma porque o homem sem Deus ele é vazio jogo de mim quando eu não sinto a presença de Deus me visitar algo falta na minha vida então eu estava em oração e daqui um pouco eu percebi que eu saí de mim eu saí de mim e comecei a subir alguém me pegou e eu comecei a subir subir e quando eu olhei o meu corpo estava no chão e eu estava nos ares era dois meu dois da minha pessoa mas até aí tudo bem quando eu entrei em um local onde aquela pessoa me levou era um clarão que reluzia os meus olhos e eu vi duas ou três escadinhas mas que ia com muita frequência até lá no final um portão enorme em cima tudo de ouro em cima escrito bem-vindo a cidade de Deus a nova Jerusalém quando falou quando eu vi tudo aquilo me maravilhei e homens do tamanho do portão que é imenso o portão uma espada na mão o portão foi aberto e eu entrei dentro do portão daquela cidade e quando eu entrei pelos portões da cidade o local era lindo o local era inigualável inexplicável eu nunca entrei num lugar daquele e olha que eu trabalhei no Alphaville trabalhei também aqui no Morumbi conheço diversos locais na Avenida Paulista em São Paulo coisa linda mas igual aquele lugar eu nunca tinha visto nunca e quando aquela pessoa estava andando comigo e uns pra lá outros pra cá eu vi na frente eu não sei porque eu estou contando isso isso eu conto particular pra algumas pessoas com a qual eu sinto confiança mas eu não sei o que está acontecendo estou sentindo Deus em contar isso daqui no seu canal pela espiritualidade que o irmão carrega pela equidade e santidade qual está no irmão e algum do seu público que está aqui crê no que eu estou contando e assim meu irmão quando eu estava andando parou parou de frente com um mindingo eu bati nele assim eu bati nele e falei senhor o senhor não tem vergonha de estar aqui neste local tão maravilhoso e o senhor um mindingo ele olhou pra mim e disse olha pra trás eu virei pra trás aguardando ele falou olha pra mim quando eu olhei um homem de mais de dois metros de altura com um sorriso maravilhoso ele era lindo e quando eu olhei pra ele ele falou essas palavras você já ouviu dizer na terra que alguém estava com câncer e o mindingo pediu um prato de comida e a pessoa foi levar o prato de comida pra aquele mindingo e o mindingo não comeu mas disse o teu câncer vai embora saudade saudade do nosso irmão amado João da Maravilha da região de São José do Rio Preto que contava essas obras lindas de anjo mindingo né eu estou falando agora mas voltando do que ele falou sou eu o anjo em forma de mindingo se fosse hoje aqui eu fazia meu Deus que coisa linda mas lá não naquele lugar irmão eu não tinha expressão eu não tinha nada e continuei andando daqui um pouco irmão abriu uma porta ele me colocou numa porta e me mostrou e me mostrou um homem com roupas brancas e eu vou te falar aqui com toda verdade diante de Deus a pele daquele homem era negra ele era um homem negro de roupas brancas eu nunca tinha visto isso quando a gente fala de anjo a gente só pensa de anjo loiro dos olhos azuis ele era negro ele apontou pra ele e falou tá vendo aquele aquele ele é o anjo que foi mandado por Deus para colocar os ovários e as trompas na sua mãe pra você nascer irmão o que é isso pra mim não foi susto mas eu continuei andando e vi uma multidão inigualável incontável uma multidão enorme com roupas igual nós assim ó verde branco preto amarela roupas igual nós estamos aqui nessa multidão e eles cantavam uma música que eu nunca ouvi nem uma melodia e parecia um coro e um coral todos juntos cantando eu não entendi a letra eu não entendi a melodia eu não entendi o som quando eu olhei quem estava no meio daquela fila da frente a minha mãe com as roupinhas simples dela eu olhei pra ela e deu uma grande felicidade eu falei mãe a senhora está aqui mãe que lugar maravilhoso e quando abracei a minha mãe veio no meu sentimento cadê meu pai cadê o meu pai e aí me deu aquela aflição que eu não vi o meu pai só estava a minha mãe irmão quando aconteceu isso eu percebi que eu desci no meu corpo na carne como se você chupa bala house dos pretos e toma água gelada entrou pelo nariz passou pela cabeça e desceu na garganta e eu despertei chacoalhei a cama que eu estava de joelho no chão e desgruçava na cama que eu ficava muito tempo de joelho e colocava a bíblia no rosto chacoalhei a cama e eu era menino ainda eu tinha 13 pra 14 anos quando eu dormia no quarto do meu pai da minha mãe na minha caminha mas quando a cama chacoalhou a minha mãe espiritual uma mulher de Deus uma mulher íntegra firme no Senhor ela estava ainda deitada quando ela ouviu chacoalhar da cama e ela disse meu filho quando você levantar conta pra mãe o que Deus te mostrou glória a Deus ela não sabia não contei nada chacoalhou a cama mas poderia ser qualquer movimento ela não sabia de nada que eu tinha sido arrebatado naquele lugar mas como tudo que eu faço eu provo eu não vou falar pra você aqui algo sem que eu chame 3, 4, 5, 6, 10 pessoas para ouvir primeiro a revelação eu não sou daqueles eu nunca fui daqueles que diz não, não não pode contar a revelação senão não cumpre não, não nada disso eu conto a revelação pra depois cumprir não tem esse negócio então eu chamei minha tia Letícia que está viva até hoje tem 79 anos de idade está viva até hoje eu chamei meus primos chamei minha irmã chamei meu pai chamei minha mãe chamei todo mundo meus irmãos ajuntei a casa lá pra 11 horas da manhã meio dia eu contei isso que eu estou contando pra você a minha interpretação incoerente eu disse só minha mãe vai pro céu o pai não gosta de oração de profeta não gosta dessas coisas não vai pro céu não mas não tinha incoerência nenhuma ali você era menino gostava das orações né e meu pai era aquele crente velho centrado né meu pai falou menino você ainda é menino batizou agora você vai aprender muita coisa passou uma semana uma semana dessa revelação que pra mim era só um sonho mas era uma revelação uma semana meu pai foi pra igreja ele era porteiro 19 anos no Jardim Eldorado em Diadema e ele foi pra igreja e minha mãe não ia pro culto aquele sábado e eu disse mãe vamos pro culto vamos pro culto eu tinha 14 anos 13 pra 14 anos e eu falei mãe vamos pro culto vamos pro culto não vou hoje hoje eu não estou bem eu não vou não vou vamos pro culto vamos pro culto vamos pro culto tá bom então vamos quando ela estava indo ela ia comigo pro jardim dos eucaliptos que é em cima da minha casa em Diadema o Eldorado é embaixo tá a um quilômetro um do outro quando ela estava indo para o eucalipto ela disse não peraí peraí eu preciso ir para o Eldorado eu falei não mãe você ia comigo pro eucalipto o que você vai fazer no Eldorado não eu vou para o Eldorado eu estou sentindo de ir para o Eldorado ela foi para o Eldorado e eu subi para o Eldorado com gregueira batismo estava uma glória eu sempre gostei de batismo acho que estava na minha cabeça marcado que ia ser ancião não saía do batismo irmão o que aconteceu ela foi para o Eldorado congregar e quando acabou o culto que ela voltou e sentou no abrigo do ponto de ônibus ela juntamente do meu pai veio um carro desgovernado e pegou o meu pai e minha mãe no abrigo e meu pai está vivo até hoje comigo mas a minha mãe o Senhor recolheu naquela noite cumprindo-se a revelação que eu perguntava onde está o meu pai onde está o meu pai os dois estavam juntos mas o tempo de Deus era o tempo da minha mãe está aguardando o sono do justo para cantar aquele hino que nunca foi cantado mas meu pai por isso que eu não vi ele no meio daquela multidão porque ele estava aqui ele tinha que estar aqui e hoje ele é o nosso diácono mais antigo da comunidade cristã no Brasil um amor de pessoa um trabalhador na obra de Deus sofreram o acidente junto o Senhor levou ela e ele ficou conosco vou dar umas pausas para você falar um pouco também para não cansar o seu público e depois prossigo mais alguma coisa amém que glória irmãos olha muita gente aqui saudando Michele Picker Tiago Panzarini o Fabião também companheiro o Anselmo Lorival o Anselmo Lorival está aqui com nós também o Wagner a Carla Teixeira aí da comunidade também nossa irmã da comunidade cristã no Brasil Jefferson Carlos pediu oração por enfermidade sua esposa poder gerar nós vamos orar e deixa eu ver se tem mais alguém aqui bom todas as pessoas que estão se falando aqui gente deixa o like aí compartilha chame pessoas para ouvir essa live uma live poderosa poder de Deus sendo manifestado aqui para a glória de Deus coisa linda que Deus fez e está fazendo quem não acredita tudo bem a gente respeita mas eu creio o Isaías crê e eu creio que os que estão ouvindo aqui creem também né a gente não pode criticar ninguém que não crê é a fé da pessoa a não fé é uma fé porque até para não ter fé a pessoa tem que ter fé então a minha fé no poder de Deus nas manifestações de Deus eu creio Isaías eu vou passar para você mas a minha esposa quando ela era pequena ela era novinha acho que ela tinha uns nove anos ela é meu sogro minha sogra conta para mim tocava um órgão ela estava tocando um órgão minha esposa bateram no portão aqueles portão que você abria só a janelinha para ver quem estava lá fora você só coloca uma parte do rosto aí eles viram uma pessoa ele estava todo mal vestido sujo e olha o detalhe não escandalizem ele cheirava um pouco bebida pode ser que não fosse mas parecia bebida e aí ele começou a falar para o meu sogro assim falou quem está tocando esse hino meu sogro não assustou porque o aspecto dele apesar de ser sujo não era uma aparência ruim o olhar de bondade e meu sogro falou é minha filha e você vê que é uma coisa tão de Deus Isaías que o meu sogro sentiu de convidar aquele senhor que estava mal trapido até cheirando um cheiro esquisito para entrar uma coisa de Deus aí o rapaz falou assim não, eu não vou entrar não eu preciso ir embora que eu moro longe aí o meu sogro falou assim mas entra um pouquinho deixa a minha filha tocar para você ver ele falou não, mas pede para ela tocar só um hino eu vou ouvir aqui de fora e aí ele falou qual o hino que é aí ele falou ele começou a cantar abrigado em Jesus quando ele começou a cantar meu sogro que é uma pessoa idônea ele já tem 84 anos minha sogra que é uma pessoa idônea não são pessoas mentirosas tem um testemunho ilibado na obra de Deus eles falaram que quando aquele homem começou a cantar Isaías a glória de Deus encheu a casa e aí minha filha começou a tocar na comunhão o meu sogro começou a chorar aí falou o homem entra entra para ver ela tocar lá dentro o homem falou não posso porque eu moro muito longe mas onde você mora eu moro longe aí meu sogro falou assim então amanhã congrega na nossa igreja na congregação que está no Brasil de Santa Maria aquele homem falou assim eu estou todo culto lá eu estou lá aí meu sogro fechou aquela janelinha a minha esposa que era pequenininha ela subiu na varanda rapidinho para ver a rua para ver onde aquele varão estava assim questão de de segundos ela subiu ela não viu mais aquele varão é que eu não sei contar muito bem que quem conta para mim é ela mas aquele homem esqueci de falar ele falou que esse hino abrigado em Jesus era de autoria dele então um dia eu vou trazer minha esposa para contar que ela sabe contar os detalhes eu não sei contar muito bem mas era um anjo Isaías e o anjo falou que ele compôs o hino abrigado em Jesus então meu querido tem gente que não acredita nessas coisas Isaías eu creio plenamente no seu testemunho inclusive tem muitos pregadores hoje principalmente de igreja reformada que eles incentivam a não orar ah pra que orar tanto mas só sabe o que é uma revelação um arrebatamento quem ora 5, 6, 7, 8 horas que nem eu orava 8 horas eu já cheguei a orar 15 horas num dia ficar de jejum de 7 dias sem comer nada na comunhão trabalhando de jejum aí tem gente fala não precisa de sacrifício Jesus já fez o sacrifício é verdade pra salvação não precisa de sacrifício mas pra mortificar a carne pra poder se colocar em comunhão com Deus muitas vezes você precisa deixar horas a fio em contato com ele em comunhão com ele ler a palavra porque senão como é que você vai conhecer Deus meu querido não é verdade Isaías Isaías prossegue quiser dar uma prosseguida aí que depois eu quero que você entra se você puder dar uma resumida que eu vou querer que você entra na comunidade como que foi a revelação que você vim pra comunidade mas continua o teu testemunho até onde você achar aí necessário pra contar um pouquinho mais dessa história depois nós vamos entrar nessa parte da comunidade eu sempre que fui convidado para os canais para falar sobre a nova CCB a comunidade cristã no Brasil eu somente enfatizei a placa da igreja comunidade cristã no Brasil essa live hoje eu estou fazendo ela diferente eu estou enfatizando o evangelho e vou sim pincelar a comunidade porque a comunidade é somente um CNPJ igual todas e somente um corpo jurídico administrativo e um corpo espiritual fazendo um trabalho da sociedade governacional e fazendo um trabalho para o reino de Deus espiritual então como o senhor me convidou e quer que eu explano a história da minha carreira cristã eu não posso deixar de contar o que Deus tem feito em todo o trabalho da minha vida eu escolhi ser crente leia um pouco e será ateu leia mais um pouco e será um cristão então eu eu quis ler claro que eu não chego nem na unha dos estudiosos claro que eu não chego nem na unha dos teólogos né que teo é Zeus logia né é o estudo dele então o estudo de Deus o estudo de Zeus não importa qual a colocação ou a sua narrativa eu não chego nem na cutícula de alguém que deu 60 a 80 anos da tua vida para demonstrar nas interlinhas entre todas as discrepâncias de religiosidade mostrar a palavra para ensinar aqueles que estão aptos e desejosos para aprender mas eu preciso explicar para você e para todo o seu público e para o meu público se você permitir de eu colocar no meu canal também para que eles tenham um pouco mais de fé e acredite um pouco mais em Deus porque eu tenho certeza eu não acho eu tenho certeza que as pessoas pararam de crer na religiosidade pararam de crer nas religiões pararam de crer nas igrejas pararam de crer nos líderes pararam sim e claro por muito mas muita coisa que os líderes fizeram por muitas incertezas criadas pelas igrejas principalmente pelo mau comportamento da conduta cristã de quem está à frente do trabalho então as pessoas elas não estão mais sensibilizadas elas não sentem mais o toque do Espírito Santo elas não sentem mais perderam o temor claro que eu não vou generalizar aqui mas vamos colocar uma grande parcela de diversos movimentos então eu preciso contar algo irmão Deves para mexer no despertar da fé das pessoas porque depois eu vou trazer para vocês aqui a comunidade cristã no Brasil mas primeiro eu quero trazer Cristo o Deus de Abraão Isaac Jacó eu quero trazer para vocês aquele Deus que falou com a humanidade que não foi intermédio de extraterrestre que não foi intermédio do poder de iluminados também não foi intermédio de poderes extra blubling etc não, não, não nada disso nós estamos falando de um ser todo poderoso que fez os céus e a terra criou o homem a humanidade esses dias um ateu ele me me perguntou não foi me confrontou ele me perguntou no meu canal no meu canal ele me perguntou e depois eu tentei explicar claro que não foi online foi uma conversa ele me chamou nós tivemos uma conversa esse tipo de conversa eu não vou ter com ninguém claro mas ele falou para mim olha Jesus mentiu se você me provar que Jesus não é mentiroso eu serei crente novamente pois ele era crente ele era um crente e ele disse Jesus mentiu ele olhou ele olhou para dois sacerdotes um sumo sacerdote e outro sacerdote é a násica e faz e disse vocês vocês não morrerão antes de ver antes de ver o filho do homem vir em nuvem de glória arrebatar a igreja já faz dois mil e vinte e três anos e o filho do homem não voltou Caifás e Anás já está morto há muitos anos e Jesus mentiu um a zero para o ateu com todo o respeito que eu tenho segunda parte ele disse o senhor Jesus olha para os discípulos e diz vocês serão perseguidos e antes que vocês rodeiam toda percorra toda a judéia que é desse tamanho vocês verão o filho do homem em nuvens de glória mas não aconteceu dois a zero para o ateu qual foi a minha resposta dentro da palavra eu não tenho argumento porque contra fatos não há argumento Anás e Caifás não viu mesmo Jesus voltar e nem eu vi nós estamos no século vinte e um em dois mil e vinte e três e não vimos ainda a volta de Cristo e eles percorreu toda a judéia e Jesus não voltou então contra fatos não há argumento o ateu venceu mas eu quero explicar que se crer no evangelho de Jesus é uma mentira eu quero estar dentro dessa mentira até o último dia que eu respirar se o que Jesus falou não se cumpriu e ele foi chamado de charlatão de mentiroso e de todas as palavras não importa eu aprendi a amar ele eu amo ele e acredito pela minha fé que eu perca tudo mas eu não posso perder ele eu dei a minha vida pra ele eu dei a minha vida nas mãos daquele que me deu a vida eterna se isso for mentira eu quero estar dentro dessa mentira irmão eu quero estar porque eu não sigo ele por pão e nem por peixes eu não sigo ele pelos sinais e pelas maravilhas eu sigo porque eu amo eu sigo porque eu amo ele de verdade eu sigo ele porque ele está ligado nas minhas entranhas e o meu ego é menor do que o que está em mim que é cristocêntrico eu já fui um fanático também eu já fui um alienado também eu já fui um igrejado porque temos desigrejado eu já fui um igrejado que estava ali lutando por aquela placa hoje não hoje eu conheci um Cristo diferente ele é de gregos e troianos é um Cristo que chegou e sentou no poço da cidade de Samaria e falou para aquela mulher se soubesse quem sou eu você pediria água para mim pois ele era judeu e não podia falar nem olhar com o samaritano e ela disse como tu sendo judeu vem falar comigo eu disse se você soubesse quem fala contigo então Jesus ele veio para o negro para o branco para o escravo para o livre para o íntio para o nacional internacional para a África para o Brasil para os Estados Unidos para a Inglaterra Jesus ele é o filho de Deus então eu preciso explicar sobre ele sobre os sinais que ele tem feito em minha vida que eu não sigo ele por sinais mas ele por graça e misericórdia querendo dizer favor imerecível me derramou do seu favor e me encheu da tua misericórdia eu não mereço mas ele me favoreceu eu desde os 17 anos eu atendo a obra na Congregação Cristã no Brasil fui colocado para atender no Chacra Campininha depois fui para a cidade de Paraibuna onde eu atendi muitos anos também no junto com o meu ancião Jarba de Paraibuna no Alferes Bento e o Waldirzinho de Itanagra atendia no bairro do Cedro um bairro do lado e vi muitas obras nessa caminhada eu fui no Mato Grosso e chegou no Mato Grosso tinha uma irmã que tinha duas úlceras e um câncer e na hora do culto o irmão Davi que é o diácono mais antigo do estado do Mato Grosso da Congregação Cristã no Brasil e o ancião o irmão Daniel Garcia que é o segundo mais antigo do estado do Mato Grosso da cidade de Sinop esse é muito amigo meu Simão Daniel Garcia já esteve aqui na minha casa eu já estive na casa dele também e eles marcaram uma busca dos dons em Jaciara atendendo a busca dos dons estava cheio de irmãos e no último hino o senhor falou em meu coração meu servo fala pra toda a orquestra tocar esse último hino toda a igreja agora vai fechar os olhos e vai só dizer glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus a igreja fechou os olhos e o som da orquestra numa altura num nível espiritual com mais de cem músicos tocando a igreja estava estremecendo o senhor falou eu já fiz a obra pode encerrar que a santa paz de Deus a comunhão a virtude a palavra fica em nosso coração para sempre amém a irmã saudou a outra deu ânsito de vômito e ela soltou da boca um tumor um câncer cheio de raiz bateu no chão os profetas começaram a chutar o câncer pra lá e pra cá o irmão Davi me pegou colocou na na saída de emergência me levou pro carro falou vai pro aeroporto vai embora porque agora o pau vai quebrar aqui dentro o senhor abençoou fez aquela obra dentro de Jaceara no Mato Grosso o senhor deu a graça eu fui também no Piauí em Teresina e fui na casa do meu Raimundo Furtado ancião da congregação que está no Brasil Raimundinho do Piauí orei junto com ele ali fomos para um culto num jardim areias e quando cheguei na igreja tinha mais de duas mil pessoas igrejas irmandade pra fora os corredores pra dentro tudo e quando eu cheguei o meu irmão Kiko ancião disse não ora muito levanta a irmandade está esperando atende a música dos dons levantei comecei a contar essas obras que eu estou contando aqui que eu tenho certeza que quem está na comunhão já está sentindo Deus como nós também estamos sentindo aqui e daqui a pouco aquela virtude aquela glória o senhor falou no meu coração tá vendo olha na frente quando eu olhei na frente tinha uma irmã sentada na cadeira de roda toda torta na cadeira de roda o senhor falou conta obra de milagre eu comecei a contar obra de milagre igual eu estou contando aqui um milagre outro milagre outro milagre outro milagre outro milagre daqui a pouco vem a palavra na hora da palavra aquela irmã sentiu a presença de Deus os braços dela esticou as pernas esticou deu levantou da cadeira de roda ela fez e levantou da cadeira de roda quando levantou com as mãos ela colocou a cadeira de um lado fechou a cadeira colocou do lado do banco e o corredor das irmãs estava lotado ela saiu abraçando as irmãs foi uma festa tão grande que já não dava pra ouvir mais o que eu falava o senhor falou em meu coração a obra já está feita não faça mais nada a glória é só minha Deus seja louvado oramos em nome do senhor Jesus chamei um ancião pra orar só eu e ele falamos amém a igreja de pé sentado machando cantando sentindo Deus na alma quando acabou o culto eu falei pra ele irmão o que aconteceu ele falou irmão Isaías dá uma glória a Deus eu falei glória a Deus ele disse faz 20 anos que essa irmã batizou aqui com nós essa irmã batizou e anda na cadeira de roda 20 anos congrega aqui conosco mas hoje a cadeira está aqui e ela está andando no meio do corredor com as próprias pernas glória a Deus irmão muita coisa linda na região de Ribeirão Preto eu estava junto com esse irmão Luiz Paulo esse que agora é do canal estudo proibido alguma coisa proibida esqueci o nome conhecimento proibido o nome isso ele era um declamador coloquei até a declamação dele no meu canal pregador ele falou mas Isaías vem aqui tem uma igreja aqui não sei o que é pedra preta alguma coisa preta ali uma cidadezinha chamada pedra preta alguma coisa assim Ribeirão Preto Ribeirão Preto uma cidadezinha uma igreja pequenininha no meio do mato e me levaram e tinha gente até um quarteirão de gente lotado e se você estava lá pode colocar aqui depois o nome certinho pra mim não errar e quando eu cheguei um irmão bateu em mim assim e disse irmão Isaías falei oi ele falou assim eu estou com pedras renais pedras no rim e eu ouvi dizer que o irmão ia ter não busca dos doms aqui no tempo da congregação que está no Brasil eu ouvi dizer que o irmão ia ter não busca dos doms eu estou com o exame marcado mas eu falei pra Deus senhor aquele homem conta muito milagre aquele homem conta muita obra senhor eu vou hoje lá eu rolo no chão de dor mas eu vou hoje lá e eu tenho certeza que o senhor vai me libertar quando ele falou isso pra mim eu disse pra ele nem achei em Israel tanta fé como achei em você e entrei pra atender o culto estou atendendo o culto tem até esse vídeo aí tem esse vídeo no Youtube pra ninguém desconfiar tem no Youtube liga o seu áudio rapidinho por favor você já viu esse vídeo no Youtube é palavra mais milagres você viu vou fechar o meu áudio não, nunca vi Isaías eu vou procurar é palavra mais milagres eu vou colocar aqui no link na descrição também pessoal procurar isso, isso pregação Isaías Francisco Morato pregação mais milagre ou milagre na hora do culto um negócio assim aí o irmão o irmão ele vem com um copinho descartável depois você vai olhar lá ele vem com um copinho descartável aí quando ele chega com um copinho descartável tá cantando o hino tá cantando o hino né do testemunho pra palavra e tá cantando o hino e ele vem com aquele copinho descartável a princípio eu achei que era água porque os irmãos todos traz água pra gente tá no púlpito ali pra tomar né às vezes o calor às vezes aquela aquele fervor aquela coisa soa muito e alguém traz mas quando ele me trouxe eu vi que era pouquinha água né falei não é possível que seja água quando eu olhei assim eu vi umas pedras embaixo do copo e ele falou pra mim assim irmão eu não falei pra você que Deus ia me libertar eu falei o que aconteceu tá lá no vídeo você pode entrar aí agora no Youtube e colocar aí pregações aí do Francisco Morato milagre na hora do culto um negócio assim e eu falei pra ele o que é isso aqui ele falou foi eu tava aqui com aquelas pedras renais e Deus falou no meu coração vai no banheiro agora que as pedras vai soltar e quando eu ia no Mictório o senhor falou não Mictório não faça no copinho descartável as pedras vão sair tudo agora e ele fez no copinho descartável um pouquinho assim de orina claro e cheio embaixo a parte de baixo de de pedras e eu falei pra ele posso contar isso agora na igreja aconteceu agora ele falou pode e na hora do vídeo na hora do culto eu falo a igreja acredita nisso tá aqui ó as pedras que acabou de sair do nosso irmão que tá aqui junto de nós muito se eu contar isso aqui se eu contar milagre dia, noite, madrugada eu contando essas coisas contando essas obras meu filho nasceu sem os dois pulmões a corrente sanguínea contaminada um furo no coração que terícia no sangue o médico chegou pra mim e falou pai quantos filhos você tem eu falei tenho esse meu filho aí ele disse 70% de óbito 30% de vida se ele viver ele vai ficar mongoloide nunca vai falar nunca vai ouvir só vai vegetar porque os pulmões não formou os pulmões dele não formou ele não tem respiração tá respirando pelo oxigênio tá respirando pela bomba tá respirando pela máquina e furo no coração ele não consegue quando ele puxa ele não consegue soltar e a equiterícia no sangue cobriu o sangue dele todo contaminou todo esse menino tem 70% de óbito se ele viver ele vai ficar mongoloide nunca vai falar nunca vai ouvir só vai vegetar eu fui buscar a palavra e Deus falou eu prometi te dar um filho varão e prometi que ele vai ser o meu servo glória a Deus aleluia bendito Deus irmão e ele não vai morrer e eu passo 19 18 dias e eu em oração 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 e daqui a pouco me vem um desejo chama o irmão Oséias Rodrigues que agora o senhor recolheu ele há pouco tempo irmão Oséias aqui de Francisco Morato quem fala Oséias chora um cooperador maravilhoso uma pessoa de Deus uma pessoa maravilhosa uma pessoa que não fala mal de ninguém sempre lutou pela vida eterna cuidar de almas cuidar de alma é diferente de cuidar de gados é cuidar de alma porque nós não temos direito essas ovelhas essas ovelhas não são nossas essas ovelhas é de Cristo Cristo pagou muito caro pagou com o sangue então quem sou eu para mandar uma ovelha dessa ir ao precipício ou degolá-la ou colocar na boca do urso ou do leão ou do lobo não, não a minha missão e a missão dos irmãos que atendem a obra é só cuidar do rebanho com amor o restante Deus faz eu chamei ele e falei irmão Oséias o meu filho está entre a vida e a morte o irmão não sente de ungir o meu filho está em Tiago capítulo 5 a unção o irmão perdoa pecados e livra a pessoa daquela enfermidade é salvo pela fé e eu falei para ele o senhor não sente de ir ele falou só estava esperando o irmão me chamar irmão Oséias vamos e quando eu entrei na Santa Casa de Francisco Morato irmão parecia que eu estava com a legião de anjos junto comigo nós entrando na comunhão e quando entrei pela primeira vez eu coloquei uma roupa preparada meu filho estava dentro de uma incubadora foi aberto a incubadora ele cheio de aparelhagem no nariz na boca cheio de agulha pego nele primeira vez que eu pego ele nos braços quando eu segurei ele nas mãos eu não sabia se eu chorava de emoção de tristeza ou com a presença de Deus que aquele irmão estava ali para ungir o meu filho e quando ele fez o serviço da unção como está escrito em Tiago glória a Deus a virtude que nós estamos sentindo aqui irmão foi a glória e a virtude que tomou nós naquele lugar as minhas lágrimas desceu eu entreguei o meu menino e no outro dia eu fui no horário da visita e quando eu cheguei no horário da visita para ver o meu filho cadê meu filho não estava mais na incubadora não estava mais dentro da do UTI não estava no isolamento não tinha mais nada não estava ali eu senti que um espírito sentou no meu ombro e disse está vendo o que adiantou você não bebe não fuma não joga não prostitui não tem na época não tinha televisão hoje eu tenho televisão hoje eu assisto o culto pela televisão mas eu nem ligo para a televisão nem assisto televisão mas na época que você é aqueles crentes assim então não tem televisão não torce para time não faz isso mas seu filho morreu e a palavra não cumpriu quando falou aquilo eu tomei aquele choque de tristeza realidade e comecei a andar daqui a pouco veio a enfermeira e disse o enfermeiro chefe quer falar com você pai aí eu falei então tá bom onde está e ele falou olha o doutor quer falar com você e quando eu abri a porta do doutor o doutor falou paizinho tudo bem eu falei tudo bem mas eu queria saber do meu filho ele disse seu filho não está na incubadora não está na UTI seu filho não está em isolamento eu falei o que aconteceu com o meu filho ele disse você chamou os teus irmãos da igreja ontem para orar pelo teu filho ontem eu falei chamei por que você demorou tanto tempo para chamar porque você não chamou antes por que doutor o que aconteceu ele disse olha a equiterice estava atacada mais de 15 graus a corrente sanguínea contaminada furo no coração ele estava com os dois pulmão fechado não tinha respiração respirava pelo balão de oxigênio seus irmãos oraram ontem pelo teu filho foi embora tirou o balão de oxigênio do nariz continuou respirando tirou da boca continuou respirando tirou uma foto raio-x do pulmão pela oração dos teus irmãos deu dois pulmão novo no teu filho ele está respirando normalmente foi ver o coração eletro onde não tinha carne criou carne o furo do coração acabou a corrente sanguínea contaminada com antibiótico não resolvia a oração resolveu e a equiterice sumiu o seu menino está no quarto sendo trocado desce agora lá embaixo faça a alta dele e leve ele embora porque Deus deu a vida pro teu filho ele não morreu não vai ficar mongolode não não vai vegetar eu peguei aquela notícia com alegria peguei meu filho e trouxe ele agarrado comigo levei ele pra dentro de casa cuidei dele sabe o menino foi crescendo ensinei ele servir a Deus ele foi auxiliar de jovens e aquela coisa toda até que um dia até que um dia o meu filho meu filho começou não querer saber mais das coisas de Deus ele começou não querer mais estar na presença de Deus pai eu respeito as coisas de Deus mas eu não quero eu tô no meu tempo e eu comecei a orar Senhor ele é o filho da promessa e o diabo tenta matar 24 horas o filho da promessa porque eu sou o filho da promessa e eu sei o tanto de demônio que luta contra mim 24 horas Senhor meu menino é o filho da promessa Senhor não deixe o diabo matar ele Senhor comecei a orar orar e daqui um e um dia e um dia o meu filho já estava descambando assim perdendo a fé perdendo aquela coisa de cristão de servo de Deus mas mais mundo do que servia a Deus até que um dia ele veio pra congregar comigo e quando ele chegou no escadão que sobe pra ir pra rua da igreja aquela igreja que você conhece na central de Moral quando sai da estação que subiu o escadão duas pessoas abordou ele abordou e disse você que fez tal coisa ele falou não, não foi eu que fiz só que ele era com as roupas assim essas roupas de moda hoje sabe essas roupas de juventude então se ele tivesse com aquela roupa de pessoas mais sérias de cristão de evangélico desculpa jamais alguém ia suspeitar alguma coisa dele ele tava com aquelas roupas mundanas e quando ele tava passando foi você ele falou não foi eu não fiz nada foi você não não fiz nada então vem cá eu vou pegar porque ele tem um jeitinho dele mas é um menino inocente sabe pegaram ele pegaram ele já tomaram o celular dele e já pegaram ele pela roupa e falaram o seguinte você vai pular nesse buraco aqui e daqui meia hora uma hora nós vamos estar aqui pra nós tratar o seu assunto e ele pulou lá embaixo naquele buraco de mais ou menos uns dois metros de altura e quando ele pulou lá embaixo ele lembrou que o pai dele era crente e que o pai dele é ancião também glória a Deus e ele dobrou o joelho ali e lembrou que é o filho da promessa e ele levantou as mãos e falou Senhor se o Senhor me tirar com vida daqui eu vou pedir pro meu pai fazer o meu batismo e eu quero te servir pela vida ou pela morte glória a Deus meu filho é músico toca clarineta irmão quando ele falou aquelas palavras Deus ouviu deu uma coragem nele ele se escalou olhou pra um lado pro outro não tinha ninguém levantou daquele lugar saiu correndo e foi pra igreja nesse dia eu não estava atendendo eu não estava tocando ele sentou do meu lado e falou pai eu preciso batizar eu falei mas por que filho você quer batizar ele falou porque eu acabei de fazer um voto diante de Deus que se Deus me livrasse da morte eu ia ser batizado pelo Senhor aqui na comunidade cristã no Brasil glória a Deus e tem um vídeo aí eu fazendo o batismo dele foi o primeiro que batizou no ano de 2023 de janeiro acho que foi o primeiro ou segundo dia de janeiro foi um presente do papai do céu pra mim sabe tem o presente do papai noel pra mim foi o presente do papai do céu de dar a honra de eu batizar o meu filho eu vou te deixar falar mais um pouco e agora eu vou entrar na comunidade vai lá meu irmão maravilha olha a gente podia ficar aqui cara a noite inteira e seria pouco meu prazer seria a gente entrar aí mas sabe como que é sei que amanhã é dia de branco aí daqui a pouquinho mas a gente ainda tem um tempo extenso ainda né só que se eu não abreviar eu sei que você tem milagre pra um mês direto aí segura aí que tu vai mortar que isso não solta tudo agora não tem que deixar um pouquinho o povo ficar com saudade e pedir bis né irmão você contar tudo agora o povo vai não vai dar o povo vai pedir bis pra você voltar aqui no meu canal então assim só pra pra gente poder dar o segmento Isaías eu quero saber algumas coisas de você eu quero te perguntar por que que você acha irmão Isaías depois a gente vai entrar na comunidade que esses milagres ultimamente acontecem em menor quantidade na cristã no Brasil e nas igrejas em gerais porque antigamente existia uma época Isaías você sabe disso lá pela década de 70 80 que começou a pipocar milagre não só na congregação na assembleia de Deus na Deus e Amor minha sogra aqui antes de conhecer a Deus na congregação ela era desenganada ela tinha é uma doença degenerativa incurável ela entrou numa igreja evangélica ela só pisou na igreja e saiu curada meu sogro tinha três hernias de disco bico de papagaio ele tinha ele ficava na cadeira de rodas tratava com os melhores especialistas e ele ouvindo oração evangélica na rádio ele foi curado o que que você atribui a essa falta de fé ou esse esfriamento isso é culpa de quem da liderança evangélica ou você acha que também o povo tem culpa por não estar mais buscando e a gente já entra na comunidade mas eu queria que você me desse como a gente está falando de milagres eu creio que é importante cara porque essa live foi preparada pelo céu você tem estudo no seu canal eu tenho estudo no meu canal então nós não somos uns caras aqui que joga a palavra de Deus para as costas e coloca o milagre acima da palavra tanto é que nós estudamos o Isaías eu sei porque eu conheço ele é um cara assíduo na palavra ele está sendo modesto mas ele é um estudioso da palavra porque ele tem obrigação de ser estudioso da palavra porque ele é ancião ele é um pastor então ele tem obrigação é bíblico que o pastor ele tem que ser instruído na palavra aqui você atribui esse esfriamento irmão porque essa falta dos milagres porque antes pipocava irmão pipocava o que está acontecendo Isaías fala para nós daqui a pouco a gente entra na comunidade de novo muito obrigado irmão pelo carinho e por me atribuir a a um dos estudiosos mesmo eu sabendo que sou muito fraco ainda mas eu creio que não é culpa nem do líder nem da igreja nem da irmandade eu creio que a palavra se cumprindo que o a iniquidade aumentar a ciência multiplicar e o amor e esfriar o amor não é só pelas pessoas não o amor pelo evangelho o amor por Cristo o amor por Deus o amor por aqueles dois mandamentos que Jesus falou se dez está pesado dez Deus mandou dez mandamentos está pesado então vou deixar só dois para vocês ficar leves amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo coisa que nós não fazemos primeiro você que está me assistindo agora Deus falou para Abraão filho de Teira neto de Naor da descendência de Arpachate da casa de Sem filho da região de Sete de um homem por nome de Adão presta bem atenção Deus olhou para ele e disse amigo Abraão você vai fazer um sacrifício para mim para mostrar o teu amor que você tem por mim e ele disse tá bom senhor pegou a novilha ou o cordeirinho ou então o bezerrinho de um ano sem mácula sem cicatriz sem ser cego o senhor falou não esse não eu quero aquele que você esperou por cem anos para ter o nome dele é Isaac o filho da promessa leva ele até o monte e lá você vai sacrificá-lo para mostrar que você me ama mais do que ama o seu filho é o amor a Deus sobre todas as coisas hoje se você chegar numa igreja e falar assim irmão Deus quer que você pega o seu salário e dê agora para ele aqui no altar você vai falar não isso não é Deus não isso é o homem falando e o diabo isso não é coisa de Deus mas Deus pediu para Salomão também nós na comunidade cristã no Brasil e desde o tempo que eu era da congregação cristã mas eu não prego essas coisas eu não prego o que você tem que dar para receber você tem que dar dinheiro para trazer a benefício e a auto-benção na tua vida eu não prego essas coisas eu prego vida eterna eu prego Cristo eu sou cristocêntrico mas eu quero entrar em algumas atribuições aqui que competem a esse assunto por quê? Salomão quando foi reinar ele perguntou o que nós temos aqui no país de Israel o que nós temos aí o sacerdote disse para alimento nós tem tanto para oferta nós tem tanto para comércio nós tem tanto ele falou então é o seguinte eu sou reino sou? sou então pega tudo agora que tem de alimento de comércio e de oferta e vamos queimar tudo num altar para Deus e vamos ficar sem nada para começar do zero imagina as pessoas agora não é possível vai dar tudo deu tudo mas Deus fez com Salomão o quê? o homem mais rico da face da terra não existiu reino igual de Salomão vamos para o novo testamento alguém vai dizer ah mas isso é velho testamento você falou de dois assuntos do velho testamento agora não Deus não quer sacrifício Deus quer obediência beleza então vamos para obediência vamos lá no novo testamento em atos apóstola onde Pedro está sentado junto com os apóstolos aguardando todos trazerem suas ofertas pois a comunidade cristã em Jerusalém Israel um cuidava do outro e não havia necessidades ninguém padecia necessidade porque eu cuido de você e você cuida de mim então o que acontece Ananias e Safira eles venderam uma herdade vamos colocar que venderam por 100 mil reais ele então combinou com ela minha esposa esse 100 mil agora é nosso e nós temos que dar para a comunidade cristã nós temos que dar para esse povo porque nós somos parte desse povo então fala o seguinte eu vou guardar 25 mil aqui no bolso e vou levar 25 mil e você guarda também na sua bolsa 25 mil e leva 25 mil ao todo nós vamos dar para a igreja 50 mil e ao todo nós teremos guardado em nosso bolso 50 mil coerente isso maravilhosamente combinado eu vou três horas na sua frente você vai três horas atrás de mim quando ele chega ao pé do apóstolo o apóstolo olha para ele e fala Ananias vendeu a tua herdade falou vendi deposita no pé do apóstolo e quando ele depositou no pé do apóstolo o apóstolo olhou para ele e disse Ananias por que deixaste Satanás corromper o teu coração se você vendesse a herdade ela não era tua se não vendesse também não era tua por que vinheste enganar a Deus e o Espírito Santo e mentir dando uma parte guardando outra infelizmente você não viverá falou isso ele caiu e morreu puxaram pelas pernas enterraram depois de três horas vem a mulher dele ela chega e quando ela vai depositar no pé do apóstolo ela fala a mesma coisa que Ananias fala e ele fala Safira há três horas antes o teu marido acabou de ser sepultado e a senhora também vai morrer caiu morto então o problema não está no que você vai dar o problema está no que você é porque primeiro as pessoas amam elas mesmo primeiro elas amam o filho amam a mulher amam o marido amam o carro amam o emprego amam tudo para depois amar a Deus antigamente os pregadores pregavam assim Deus igreja família trabalho hoje não pode ligar a rede social eles dizem primeiro família emprego e depois igreja e Deus Deus por último inverter o valor do que Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas sobre tudo sobre a placa da tua igreja sobre o teu trabalho sobre a tua família agora vem a segunda parte que nós não fazemos de jeito nenhum amar o próximo como nós mesmo ninguém ama ninguém mais irmão pode ter certeza que amanhã vai ter gente escomungando nós dois aqui na live vai estar batendo se fosse no meu canal você ia ver o tanto de gente principalmente da CCB que está xingando a minha mãe tadinha então eles pararam de seguir dois mandamentos extremamente sérios que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo não amando a Deus e não amando o próximo como que você vai receber milagre como que essa igreja vai viver o sobrenatural se elas não crê elas vivem no natural elas vivem agora correndo atrás de status dinheiro ostentação só materialismo não tem possibilidade dessa geração nossa está vocada está focada indo todos para um caminho de abismo porque estudar a Bíblia é loucura ir à igreja até um um palhaço na frente do púlpito esses igrejas esses líderes essas coisas as pessoas perderam a sensibilidade e como o Espírito Santo pode tocá-las se elas já não acreditam mais ninguém vê o vento mas sente ninguém vê a energia mas consegue entender perder a sua existência agora Deus as pessoas estão colocando limites e termos em Deus por isso que está muito desfasado aí está notório que essa geração daqui pra frente será robótica mesmo e o prosperar de Deus vai demorar muito pra eu acho que nós estamos no fim vamos lá Marvão depois eu já entro aqui na comunidade pra finalizar é não está fácil a tecnologia por um lado ela nos ajudou a poder evoluir no trabalho antigamente se usava muito força motora dos animais então tudo evoluiu agora tem maquinários que fazem trabalhos que antes eram braçais que eram os animais e agora evoluiu daqui a pouco as máquinas vão substituir o trabalho humano mesmo literalmente a pessoa vai ter que saber operar ali um programa de computador e aí vai tudo funcionar praticamente sozinho então as indústrias vão ser assim operadores de máquinas então as pessoas já não tem mais contato também você vê que a pandemia também aconteceu muito isso se distanciamos o medo de um encontrar com o outro assim por diante de tocar de pegar alguma coisa e parece que as pessoas aos poucos algumas estão voltando aquele contato aquele convívio social mas o mundo não é mais o mesmo e sabemos que existe uma agenda 2030 estão empenhados em implantar ideologia de gênero o aborto nas escolas e um monte de pautas que são contra a palavra de Deus e todo dia eles estão martelando na cabeça dos jovens através da tecnologia dos desenhos mensagens subliminares que existe um novo padrão uma nova era um novo mundo então esse mundo que a gente vivia né Isaías é para eles parece piada hoje os filmes da Disney as novelas a Rede Globo eles zombam então parece que é quadrado é antiquado ser cristão aos poucos estão implementando um novo padrão no mundo e os nossos jovens infelizmente estão apanhando e muitos até que eram cristãos que sentavam na mesa você mesmo contou de um canal do irmão que ele era contava né que você falou tipo fazer uns poemas poesia cristã de revelação esqueci como é que você usou o termo já não crê mais quantos que sentaram na mesa ao palpar milagres e agora eles dão explicação científica ah o milagre foi o poder da mente ah foi a autossugestão cara o negócio está feio o diabo colocou um quanto o outro a casa dividida não subsiste então eu creio se nós não estamos já chegando ao fim assim para poucos anos mas pelo menos o fim da civilização como nós conhecemos é chegado não sei se é a volta de Cristo mas que é o fim dessa civilização que a gente conhece e uma nova era a ser implementada que não é de Cristo não é a era de Jesus ela vai ser infelizmente e nós temos que se agarrar na hora do mestre e se agarrar com ele Isaías agora eu vou eu vou pedir para você entrar um pouquinho na comunidade até para a gente poder dar uma abreviada nem por mim é mais o tempo mesmo que está escasso questão de amanhã trabalho mas peço perdão eu queria que o irmão ficasse comigo aqui até meia noite mas eu peço para o irmão entrar na comunidade como que nasceu a comunidade no coração do irmão porque que o irmão teve esse chamado como que foi que o senhor te revelou entre um pouquinho no seu chamado na comunidade e como que começou a comunidade cristã no Brasil fica à vontade Maravilha o senhor está fazendo conosco igual os anciões do Braz irmão abrevi o testemunho que a hora já foi né perdoa meu perdoa meu realmente depois a patroa com as orelhas ela senta eu ela tinha a minha liberdade esquenta a cabeça que hoje eu realmente estou inspirado para contar essas coisas que eu não contei nunca contei aqui em podcast de ninguém ao convite de ninguém nunca me expressei esses assuntos primeiro é para finalizar esse assunto qual nós tratamos agora sobre esta nova era mundial e linha 2030 aí né chegada aí de tudo isso né essa grande tecnologia aí Lublin aquela coisa toda meu irmão 5G né 5G está aí está as portas acho que até chegou já as pessoas pararam de crer e a escatologia para elas é esterco elas preferem não crer em nada não quer saber da escatologia não quer saber se é pré-tribrossonista se é mídito brossonista se é pós-tribrossonista se elas realmente são da doutrina de João Calvino se são calvinistas são arbenianas elas elas perguntam come com rapadura isso daí ou come com farinha né elas não querem realmente saber de nada 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 que provém de uma de um preparo né as pessoas se preparam para fazer um vestibular as pessoas se preparam para fazer um pós fazer uma graduação as pessoas se preparam estudam né só tem uma pessoa inteligentíssima que eu sei que eu conheço uma pessoa muito especial que passa sem estudar né ela vai lá passa as pessoas estudam compra compra estudo compra tudo mas essa pessoa com a qual eu estou falando tenho certeza que está aí participando ela ele vai lá e faz a prova de olho fechado e sem preparo nenhum e passa em primeiro nas três instâncias uma duas três então vamos falar de pessoas que se preparam elas se preparam para tudo para estudar para fazer faculdade para fazer curso para fazer mas a teologia a escatologia a bíblias elas não se interessam quando chegam nesse assunto elas falam ela não vai servir a Deus do jeito que eu estou e a minha feita mas ela não sabe se vai ser preto e bracionista midi, pós elas não sabem nada e não querem saber também mas fechou esse assunto sobre o que vai acontecer aí deixa para os que querem estudar vamos entrar na comunidade cristã no Brasil para também dar tchau para esse povo porque senão daqui a pouco eu estou sentado irmão Denis me senta eu atendo a obra da congregação cristã no Brasil desde os 17 anos e meio até, não vou falar a minha idade até a chegada de Cristo e quando um dia eu belo e folgado eu tinha comércio sempre tive comércio sempre fui empreendedor e eu ouvi a voz de Deus eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse quatro vezes ida e volta concordâncias bíblicas e ainda escrevi muitas coisas e agora eu estou narrando não sei se você liga o seu microfone para falar você está ouvindo as minhas narrações da Bíblia? é chato é o Isaías Moreira mas é a Bíblia, né meu? você ouve? não, eu ouço é o que eu estou falando não é o estúdio da Bíblia quem falar com o irmão Isaías não estuda é porque não vê seu canal tem milhares de estudos até os meus até os meus inscritos não ouvem Gênesis capítulo 10 eles não ouvem, né? eu narrei a Bíblia estou narrando a Bíblia narrei livros apócritos narrei livro de monoscritos narrei a livro de Enoque eu gosto disso, né? eu gosto eu sou um extremo leitor eu gosto de ler principalmente tudo que é Bíblia mas eu lendo a Bíblia pra lá e pra cá lendo, folheando entendendo, escrevendo querendo aprender eu quero aprender eu sou muito curioso quero aprender, né? aí eu senti a voz de Deus eu dormi, né? e eu senti o Senhor me mostrou como se fosse um um catador de latinha uma pessoa que vinha pegava as latinhas e colocava numa sacolinha e aquele sonho aquela coisa me fortaleceu e dizer a sacolinha se chama sacolinha do amor e as latinhas são aquelas pessoas que estavam cheias cheias de conteúdo ela era organista ele era músico ele era pregador da palavra ele tinha uma oração maravilhosa ela vivia dentro da igreja o prazer deles era servir a Deus mas por causa de um casamento de um divórcio de um casamento que vivia de aparência de alguma coisa que aconteceu na vida dele ou dela eles vieram perder a liberdade e perder o que mais gostava de fazer que era tocar cantar servir a Deus tocar no órgão o dia da sua escala tocar na orquestra a afinação do lar Deus seja louvado a igreja toda de pé amém um de pé e dois sentados né um hino de pé os dois hinos sentados oração de joelho já sabe todo o cronograma do que acontece em uma hora e meia de culto e essas pessoas como latinhas estavam agora jogadas desamparadas na sarjeta no lixo esmagadas desacreditadas abandonadas e o senhor falou pra mim vou te dar uma sacolinha chamada sacolinha do amor e na sacolinha do amor você não vai fazer discrepância indiferença de ninguém se é negro se é branco se é rico se é pobre se tem dom se não tem a tua missão é pegar essas pessoas e colocar na sacolinha do amor depois da sacolinha do amor o senhor me mostrou como se fosse uma prensa que lavava tudo e prensava e ficava tudo do mesmo tamanho e agora um maquinário que fazia uma nova um novo recipiente uma nova latinha e enchia novamente do conteúdo conteúdo do dom da música da salvação de falar em línguas de cantar hinos porque aquele que serve a Deus e é chamado pela vida eterna ele pode estar no inferno na balada na onde estiver ele foi chamado escolhido por Deus ele não se sente bem em lugar nenhum pode ser a maior festa do mundo ele só se sente bem nos bancos da igreja quando eu voltei daquilo eu falei glória a Deus tem uma igreja dentro e três igrejas fora tem igreja no funk na prostituição e na balada eu vou conversar com meu ancião na época eu atendia como cooperador então vou conversar com meu ancião e vou contar para ele a revelação e nós vamos atrás dessas pessoas todas e trazer de novo para dentro da congregação clareou o dia e fui correndo na casa do meu ancião você pode deixar só a minha tela agora eu preciso olhar para esses anciões que vão assistir isso presta atenção senhores anciões presta bem atenção quando eu fui na casa de um dos anciões eu fui para buscar aquela carta de euforrias de Neemias que o rei escreveu e disse vá reconstruir a cidade os muros estão desolados estão quebrados aquebrentados mas agora você tem uma carta e eu falei para o ancião irmão o senhor mandou nós ir buscar essas pessoas que já erraram que já pecaram que o casamento deu errado que deu processo problema e nunca mais ninguém saudou ele na rua essa irmã cortou o cabelo esse irmão começou a andar nas rodas escarnecedores para ser ser feliz mas não encontra felicidade vamos atrás irmão vamos trazer todos para cá e aqui Deus vai limpar Deus vai cuidar ele olhou para mim e disse irmão Isaías cuidado não traga lixo para a igreja quando ele falou isso eu senti uma faca no meu coração e o senhor falou seu tempo da congregação acabou eu vou te colocar em um lugar que o lixo vai virar ouro e começamos falar do evangelho ali colar o músico a irmã organista o parado o desacreditado desanimado e para resumir para essa live não ficar extensa porque eu tenho aqui no meu canal depois vocês vão entrar lá Isaías Francisco Morato Nova CCB Isaías FCO Morato Nova CCB todo o nosso trabalho começamos com um pouquinho de irmãos e hoje irmão Denis nós estamos em onze estados brasileiros no país do Portugal temos oito congregações no país da África e Moçambique nós temos duas cidades duas igrejas e no Paraguai um cooperador oficial do Paraguai renunciou ao Ministério da Congregação do Paraguai veio conosco tem mais uma igreja lá em São Paulo nós temos setor onze doze quinze dezesseis dezessete dezenove dividimos por setor por causa do crescimento da obra e essas latinhas foi refeita foram lavadas limpas e acreditadas estão cheias do conteúdo da salvação do dom da música do dom de cantar do dom de orar do dom de servir a Deus e aqueles que eu estava desacreditados e açoitados pelo diabo o Senhor deu uma oportunidade não eu mas sim o Senhor deu uma oportunidade para que ela e ele volte novamente na sociedade cristã dentro da comunidade cristã no Brasil e ele sim e ela sim possa se sentir agora um músico uma organista um homem de Deus uma mulher de Deus que não deve nada para instituição nenhuma e nem para ninguém pois confessou as suas culpas diante de Deus e o Senhor disse vá e não peques mais termino aqui encerro aqui com essas singelas palavras de agradecimento que se eu ficasse falando de comunidade aqui irmão ficaria amanhã e depois da manhã e depois da manhã que é muito mais do que eu já contei mas estou muito feliz grato pela oportunidade de poder falar do evangelho em primeiro lugar de Deus o Todo-Poderoso e de convidar todos que venham a conhecer um trabalho de amor sem quebra de liturgia trabalhando na liturgia qual aprendemos sem pedição de dinheiro buscando pela fé as pessoas e pregando a vida eterna muito grato a você meu amado irmão aqui eu finalizo as minhas palavras o senhor tem a palavra amém peraí que você ainda vai despedir de novo aí calma aí mas gente ó você vão entender aqui não tem placa de igreja no meu canal tá eu tô na congregação que está no Brasil mas eu não sou da congregação que está no Brasil eu não sou propriedade de nenhuma instituição eu sou propriedade de Cristo então quando é preciso eu defendo alguma coisa que eu acredito que é louvável seja na instituição ou na B ou na da qual por enquanto faço parte mas se for preciso também eu mostrar algum lado negativo não pra depreciar até mesmo pra trazer uma crítica construtiva eu o farei então assim Isaías tem muita gente que assim me ama me ama me ama porque eu tô falando alguma coisa positiva aí quando eu expor algo negativo me odeia me odeia me odeia eu já não presto mais já não sirvo mais meu nome foi escado do livro da vida eu sou um herege então eu quero que vocês entendam aqui no meu canal vem o Isaías vem o Marcos Real eu não concordo com tudo que o Marcos Real pensa eu não concordo mas nem por isso eu desfaço o turmão tenho carinho por ele tenho respeito por ele mesmo não concordando com tudo agora o Isaías estamos alinhados praticamente aí 100% o Isaías tem um pensamento muito mais alinhado comigo aí do que muitos irmãos mas eu respeito todos então assim o meu canal é um canal cristão não é placa de igreja apesar de eu falar às vezes na conversão mostro um batismo falo de alguma coisa positiva mas eu consigo mostrar um ponto negativo não pra depreciar pra destruir pra poder alertar e isso é amor amor não é só você ficar dando tapinha nas costas quem ama repreende quem ama chama atenção que pai que ama o seu filho não repreende ele quando ele precisa ser repreendido não existe instituição que não possa ser confrontada não existe líder que não possa ser questionado isso é idolatria então eu não tenho idolatria por placa aqui no meu canal tá então foi um prazer o Isaías vir aqui no meu canal o que ele tá falando é verdade não é falando mal da instituição irmão mas infelizmente eu vi muito jovem sendo abatido na congregação porque funicou meu Deus do céu um jovem que tem 16, 17 anos ele tem uma vida inteira pela frente como que vai falar pra esse jovem que ele não tem mais salvação eu vi eu bati de frente com o senhor e falei você é um assassino Deus vai pedir conta e eu ajudei muitos jovens a se levantar ajudei muita gente que parou que caiu que pecou que adulterou e tá restaurada e o Isaías faz esse trabalho se ele não tava podendo fazer esse trabalho livremente na congregação ele não saiu de Cristo ele continua em Cristo numa outra instituição com uma outra placa mas no mesmo corpo nós somos todos irmãos aqui quero que vocês entendam isso Isaías eu gostaria de pedir pro irmão uma próxima vez se for possível se você sentir no coração da gente fazer uma live num tempo mais hábil que a gente vai ter tempo de escorrer até 3, 4 horas porque eu sei que você tem conteúdo pra assim pra acrescentar muitos valores pra nós né tem muita coisa bonita pra expor e importante pra essa nossa nova geração pra esses tempos de crise espiritual que nós estamos vivendo eu só não disponho hoje do tempo mas eu gostaria de pedir por mão orar a Deus se Deus tocar no coração a gente vê um dia Isaías em que você possa ter tempo livre também sabe assim falar Denis hoje eu tô livre e eu falo ó Isaías tô livre também vamos discorrer hoje no assunto e eu queria convidar o Lorival ele vem aqui direto fazer o ancião da comunidade seu ancião né Lorival ele tá sempre comigo aqui no meu canal e o Thiago Panzarini também gostaria de fazer uma live conosco aqui eu tenho feito live às vezes 3, 4 pessoas todo mundo irmão tá todo mundo assim no mesmo espírito que a gente então não vai ter confronto nem divisão e eu queria já convidar o irmão uma próxima vez a ficar critério do irmão pra marcar pode ser num feriado ou num final de semana pra gente ter tempo e eu vou chamar esses meninos bom o teu ancião meu ancião Lorival e vou chamar o Thiago Panzarini que já foi cooperador da congregação hoje ele faz um trabalho na internet maravilhoso e é um caro irmão então se o irmão topar nós vamos voltar aqui com você eu vou deixar suas considerações finais aí você se despedir e o tempo que você quiser se quiser falar mais algum testemunho ou quiser falar alguma coisa da palavra de Deus o tempo é seu pro encerramento é pra você dar suas considerações finais fica à vontade meu irmão pra mim pra mim é uma grande honra pelo seu convite a ilustre pessoa que o irmão é essa figura maravilhosa e nosso amado irmão Lorival é um ancião nosso um dos mais antigos pessoa maravilhosa também o senhor sabe trabalhou junto e agora esse irmão Thiago eu também quero sim ter o prazer de conhecer aí na sua cidade região de sua cidade zona sul paledeiros e etc tem um cooperador oficial de 20 anos de cooperador me procurou e vai começar atender aí ele era da congregação cristã no Brasil entregou veio junto de nós e vai começar a igreja e hoje ele está até vendo o salão já uma igreja montada que era da Assembleia de Deus e agora vai ser comunidade cristã no Brasil ele era cooperador oficial na congregação junto com ele também um ancião antigo também da congregação cristã no Brasil que fizeram injustiça com ele ele saiu da Bahia veio para São Paulo está morando ali e vai começar conosco também nós temos aí aproximadamente 100 irmãos do ministério todos trabalhando e pregando a palavra de Deus é se eu fosse falar da comunidade cristã no Brasil aqui seria pelo menos umas duas horas sem parar né do que Deus tem feito e obras e milagres alguém pergunta assim irmão Isaías essas obras que você conta é tudo da congregação e da comunidade tem várias comunidade eu coloco aqui você para sentar e ouvir milagre atrás de milagres porque quem faz o milagre não é a comunidade nem a congregação quem faz o milagre se chama Jesus Cristo foi ele que fez a multiplicação dos pães então eu sirvo a Jesus Cristo e sou a dominacional eu não não sigo denominação eu sigo o evangelho se o evangelho está dentro da comunidade eu quero estar aqui se estiver dentro da comunidade eu só quero estar com vocês também agora o que não pode é um evangelho defasado o que não pode é um evangelho cheio de heresia um evangelho egocêntrico e não cristocêntrico o que não pode é eu dizer que a minha igreja é salvívica que se você batizar aqui você vai pro céu tal passaporte aqui você pode pegar o avião agora se você batizar lá lá não tem salvação isso não é evangelho a sua igreja faz isso então eu não estou aqui pra falar mal da tua igreja mas ela faz isso não tem evangelho nela então eu não vou estar lá e pior que eu prometi pra uma pessoa que eu começaria a congregar lá mas é difícil é difícil não é fácil sabe uma pessoa falou eu congrego tenho prazer de ir vou te acompanhar mas sabendo de todas as heresias e as macavelhas e as maquiagens que existem é difícil pra quem conhece a bíblia é difícil estar num lugar que é antibíblico pra quem conhece o evangelho é difícil andar com quem é fariseu não tem como o que Jesus falava pros fariseus raça de víboras hipócritas mentem falam que são judeus mas mentem não acreditam em nada falam tanto de Deus mas não conheceu o filho de Deus se Jesus Cristo chega hoje barbudo cabeludo e com roupas de judeu assim palestino Jesus Cristo será que ele prega na sua igreja? será que ele sobe lá no púlpito? alguém sauda ele com o ósculo santo? são essas as questões a questão é que as pessoas valorizam somente o que elas acham que é certo existe três verdades a minha verdade a sua verdade e a verdadeira verdade sabe quem é a verdadeira verdade? é aquele que falou pra Pilatos eu sou a verdade é Cristo Jesus a coerência na verdade a substância na verdade isso eu já começo a falar da vontade de falar mais duas horas sobre isso mas não tem possibilidade de eu entrar nessa questão e vamos deixar sim pra fazer uma outra live pra nós entrar nessas questões do que é verdade o que é bíblico e antibíblico véu primeiro véu não é doutrina véu não é mandamento quando foi que você viu Jesus Cristo falar de véu ele nunca falou que a mulher tem que usar véu véu era da igreja de Corintos a cidade corintiana por isso que eu sou palmeirense não uso véu tô brincando era a cidade de Corintos mas as outras sete ou treze igrejas que as cartas foram nenhuma usava véu então era daquela igreja local então é muita incoerência que nós tínhamos que tratar aqui uma live de cinco dez horas e sem parar e só ia ficar com nós quem quer realmente aprender porque ele não vai aprender comigo nem com você ele vai aprender com a verdade que não puxa a sardinha pro meu lado ela tem que estar enquadrada ela tem que estar registrada na bíblia se ela não estiver registrada na bíblia ela não é nada a minha verdade não serve pra ninguém então nós estamos tentando pela comunidade cristã no Brasil aproximar o mais o mais perto da verdade claro que nós não vamos chegar mas estamos nos aproximando dela como que eu posso dizer que a sua sogra de oitenta anos de crente ou cinquenta anos sei lá quantos anos de crente como não aumentar a idade dela não vai pro céu porque não era da congregação cristã no Brasil não posso falar isso nunca porque eu estou limitando graça graça que está escrito favor imerecível eu estou limitando em qual instituição realmente há graça e a graça não está na instituição está na cruz do calvário no cordeiro inocente mudo ao matador querido não dá senão vou ficar aqui a noite toda falando e pregando aqui ó beijo a todos Deus abençoe muito obrigado a todos vocês que tiveram essa paciência pra estar conosco até agora muito obrigado por ter me convidado meu amado irmão amigo o irmão é o meu conservo eu sou o seu conservo você é meu meu irmão a minha casa está aberta pro irmão toma um café comigo vai ser um prazer uma honra uma alegria e quando eu tiver essa live pode me falar me fala uns 10 dias antes pra mim não ter nada marcado na agenda estou viajando muito intermédio da comunidade muito crescimento agora dia 12 estarei em Sertãozinho fazendo abertura e apresentação de novos obreiros né ali na cidade de Sertãozinho no dia 13 estarei fazendo abertura da casa de oração também e buscando os dons de Deus uma reunião do ministério também ali em São Joaquim da Barra no dia 13 Deus dá graça estaremos também em Miras passou da mente passou da mente Miguelópolis desculpa Miguelópolis interior de São Paulo setor 16 também e aí no outro dia que era no domingo eu teria que estar em Brasília Distrito Federal vai ser a abertura da casa de oração lá também estamos vendo se dá por causa da distância geográfica complicada mas irmão muito obrigado por tudo mesmo Deus abençoe obrigado a todos peço aos irmãos que entrem também no meu canal posso falar ao vivo aqui pra mim posso colocar essa live no meu canal também amanhã? com certeza por favor faça isso então tá bom Deus abençoe a todos muito obrigado pelo convite tá irmão uma boa noite a todos graça e paz da parte de Deus e a paz do nosso Senhor salvador Jesus Cristo e a paz de Deus a você e a todos irmãos que benção né Isaías é um caro servo de Deus o irmão Arlan Fosseco aqui falou alguma coisa aí irmão Arlan a Bíblia fala que tinha algumas pessoas que eles expulsavam demônios e não andavam por Jesus e o que que Jesus falou? quem não é contra nós é por nós então eu creio que Isaías é nosso aliado eu já saí da congregação um tempo ele me deu a honra de poder ser parte do ministério lá na comunidade cristã o Lorival que tá sempre aqui comigo ele é da comunidade cristã o Tiago não é da congregação mas ele é de Cristo irmãos então olha que enriquecedora por essa live o Isaías ele tá aqui comigo ainda eu vou despedir vou abrir o canal novamente pra despedir dele junto comigo aqui mas eu só tirei ele um pouquinho só pra me falar isso então gente é o amor que vocês tem que ter um pelos outros nós temos nossas divergências as igrejas evangélicas mas nós somos todos irmãos da Assembleia de Deus e eu estou fazendo esse tipo de live conteúdo com irmãos da comunidade outras denominações porque se a congregação amanhã ou depois chegar e me chamarem e falar ah vão tirar sua liberdade vocês vão estar aprovando irmãos o ministério que vocês estão fazendo segregação vocês estão fazendo divisão do corpo de Cristo nós somos todos irmãos eu não digo que os irmãos de outras igrejas tem que chegar e ficar pregando na congregação não mas tem que ser recebido como irmãos da liberdade quem sabe deles contar um testemunho isso é confraternização isso é um sentimento fraternal agora por que não anda com nós não está no nosso CNPJ não fazem parte de nós é antibíblico então semana depois vocês vierem me excluir vocês estão contra a Bíblia então eu estou fazendo isso porque eu não estou fazendo nada de errado estou aqui comungando com os irmãos com boa e com suave que os irmãos vivam em união vou colocar o Isaías aqui ele já saiu ia colocar de novo para ele se despedir mas é isso irmãos então se nós amamos nós somos todos irmãos esse sentimento está em nós nós vamos fazer uma outra live com o Isaías vou trazer ele o Lorival que é lá da comunidade vou trazer o Tiagão e se Deus preparar mais irmãos e a gente vai estar falando do Evangelho e de muitas coisas aqui que são necessárias hoje eu congrego na congregação que está no Brasil minha comunhão é Jardim da Luz meu ancião é o Mão Elias Elias Júnior seu filho o Paulo é o nosso operador de jovem é uma igreja maravilhosa lá no Jardim da Luz tem amor tem comunhão o meu ancião não me repreende com meus vídeos no canal ele sabe dos meus vídeos não me repreende ele é amoroso se amanhã ou depois ele for pressionado obrigado a me questionar e falar irmão Denis você continuar vai ter que parar de tocar e tal eu aceito numa boa porque eu sei o amor dele que por ele ele jamais ia tocar em mim então tem lugares e lugares tem congregações e congregações tem lugares que realmente os irmãos precisam rever os conceitos e tem lugares que já evoluiu mas o importante é esse amor essa comunhão Isaías é um homem de Deus meu amigo já fui na casa dele creio que ele vai vir aqui na minha casa o que o servo de Deus está falando não é mentira existe esse lado ditador de alguns irmãos e não de todos que não sabem ter amor que fala que alma que pecou essa morreu que não tem mais salvação eu sei eu tinha um vídeo aqui mostrando comentários pejorativos sobre mim simplesmente porque eu mostrava coisas que eram verdadeiras e porque a gente está mostrando uma coisa que é verdadeira que é negativa mas falando que a pessoa precisa melhorar que a instituição precisa rever alguns conceitos as pessoas nos atacam acho que nós estamos contra isso não é ser contra irmão ser contra eu fechar os olhos porque está errado e favorecer uma elite e ficar contra o meu povo os que sofrem como eu os que são de carne osso como eu que não são sangue azul que não tem família famosa que não tem ministério que tem um outro tratamento que às vezes tem dois pesos e duas medidas porque é filho de ancião porque é parente de pessoa que é do ministério e o pobrezinho que não tem sangue azul é tratado de outra forma vocês sabem disso eu não estou falando mal Jesus confrontava muitas coisas erradas eu não estou me comparando a Jesus mas estou falando que falar a verdade é o correto ainda que o que você fale seja desconfortável mas tem coisa que é necessário ser dita e essas lives são necessárias se amanhã ou depois eu for perseguido eu não vou chegar e falar a congregação do demônio nada disso mas eu vou dizer vocês estão errados o que vocês estão fazendo comigo por enquanto eu estou tendo toda a liberdade muita gente assiste meu canal cooperadores irmãos do ministério e até agora eu não tive problema espero que não tenha porque vocês estão vendo alguma coisa demais que eu estou fazendo aqui gente alguma coisa antibíblica alguma coisa anticristã ou diabólica pode falar nos comentários se vocês tem visto alguma coisa na minha live que é depreciativa que é negativa que é ruim eu não tenho visto esses dias o irmão mandou uma mensagem para mim falando vocês estão falando mal da congregação da santa da eleita da única meu Deus do céu a santa Helena a única aquela que está em Cristo seja qual for a denominação é invisível não tem CNPJ é isso que eu quero que vocês entendam então eu não vou puxar a sardinha mas também não vou depreciar e denegrir a instituição mas eu vou trazer pontos que eu acredito ser benéficos para crescimento de todos minha live é um conteúdo cristão é para todo tipo de público não é só para a congregação tá bom gente gente Deus abençoe Isaías beijo no seu coração gratidão a todos muito obrigado pelo tempo carinho que vocês tiveram por nós curta compartilhe comente creio que essa live era uma live edificante tá bom e eu creio que vai trazer crescimento espiritual para quem ouvir porque tem pessoas que precisam ouvir o que foi contado hoje certo gente então deixe seu like curta compartilhe comente inscreva no canal acione o sininho das notificações sempre que tiver conteúdos novos o Youtube vai recomendar para você tá bom Deus abençoe fique na paz Deus na paz Senhor Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe